Boa tarde, amados, a gloriosa paz do Senhor a todos. Você está difícil a sua vida, só problemas, só angústias, só lutas, só dificuldades. Agora, porventura, estão aparecendo problemas físicos, as portas estão se fechando para você. Nossa, que situação horrível, né? Você está passando, muitas das vezes, o inimigo vem no seu ouvido e fala assim, se mata, acaba, você vai morrer, vai melhorar para você, de forma nenhuma. Você sofrerá mais. Mas o importante é que eu queria lhe falar, que eu tenho um amigo, o meu amigo, ele vai te ajudar. Se você entregar o seu caminho, ele vai fazer a sua vida dar uma volta, dar uma guinada na sua vida, dar uma mudança de zero para cem, ou de zero para 360 graus. Você vai ter uma mudança repentina, momentânea. Não digo que vai demorar, mas você vai ser totalmente transformado, porque eu sabe o nome do meu amigo? Jesus Cristo. Esse é o nome do meu amigo. Portanto, entrega o seu caminho, o Senhor confia nele, o mais ele fará por você. E tudo que está mal na sua vida, ele irá bem, fazer-lhe bem. Tudo que está acontecendo de errado, vai mudar, porque na verdade, você vai dar a sua vida ao Senhor. Ele vai consagrar, vai controlar, vai manter todas as coisas devidas circunstâncias que ele faz. Não fique com medo, pois o Todo-Poderoso, Majestoso, quer te abençoar. O nome dele é Jesus Cristo. Fiquem na paz do Senhor. Uma boa tarde. Tchau, tchau.